Marina há mais de 20 anos convive com a diabetes, doença que atinge mais de 16 milhões de pessoas no Brasil, o quinto país com maior incidência da doença no mundo. É como se fosse uma balança que você tem que estar equilibrada. Uma questão cultural, você gosta de comer juçara, gosta de comer feijoada, gosta de comer guisadão, e você não pode exagerar. Exagerar, ou seja, o que é recomendado pelos médicos é que você tem que fazer três refeições durante o dia. E essas refeições por uma poção pequena, mais frutas, não ingerir muito carboidrato, não ingerir produtos industrializados. Ela sabe dos cuidados que deve ter com a saúde, mas também é consciente da atenção que o poder público deve ter com os cidadãos diabéticos, dever determinado por leis. As pessoas que sofrem dessa patologia, que tem esse distúrbio, precisa realmente cobrar os seus direitos. Precisa procurar uma Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, precisa colocar a boca no trombone, precisa procurar a imprensa e falar que existem esses direitos e que esses direitos, às vezes, eles não são exercidos. No Maranhão, existe um pacote de leis aprovadas pela Assembleia Legislativa e sancionadas pelo governo do Estado que beneficiam pessoas que sofrem de diabetes. Entre elas, a Lei Estadual 10.927, que obriga supermercados e estabelecimentos similares a acomodarem produtos alimentícios destinados a pessoas com diabetes. Tem ainda a Lei 11.056, que dá prioridade de atendimento a pessoas com diabetes nos órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e instituições financeiras em todo o Estado. Este médico endocrinologista destaca a importância da atenção especial a quem sofre de diabetes. Aqueles sintomas clássicos de muita sede, urinar demais, dificuldade de cicatrização, são sintomas muito tardios. Então, a gente ressalta que aqueles pacientes que têm fatores de risco, então, pacientes obesos, já com histórias de doenças cardiovasculares, já com histórias familiares de diabetes, ou pacientes que tiveram diabetes gestacional, já procurem um atendimento para um diagnóstico mais precoce, porque essa doença pode ser totalmente assintomática. O dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. No Maranhão, foi sancionada ainda a lei que instituiu, 30 de novembro, como o Dia Estadual de Prevenção à Doença, um fator importante para reduzir os índices de diabéticos no Estado. O melhor método de evitar é, inclusive, um dos melhores métodos de tratamento, que é a mudança de estilo de vida. A gente ressalta que esses pacientes precisam de uma atividade física regular, no mínimo três vezes por semana, uma alimentação bem limpa de industrializados, com pouco açúcar refinado, muita fibra, muita proteína. E esse, além de evitar, a gente consegue, muitas vezes, melhorar o perfil desse paciente diabético através da alimentação e da atividade física.